Eu sei, ela e no beat é o crime Eric na voz, é mais um hit De rolei no shopping pra levar os lançamentos Mal entrei na loja, gerei que não pude o tempo Eu todo disse quando evoluindo pra lalá Nós compra mesmo porque gosta de gastar Nós compra na hora, ela não para de olhar Mais que pilantra Eu no modo ratão, a 100% Perfume é too anto e as bichinhas me querendo Eu no modo ratão, a 100% Perfume é too anto e as bichinhas me querendo Pegou minha camisa e me levou no palvador Provou da minha pegada e na peada ela gamou Provou da minha pegada e na peada ela gamou Empurrei a cara dela que o espelho até quebrou Empurrei a cara dela que o espelho até quebrou Empurrei a cara dela que o espelho até quebrou Eu no modo ratão, a 100% Perfume é too anto e as bichinhas me querendo Perfume é too anto e as bichinhas me querendo Pegou, pegou minha camisa e me levou no palvador Provou da minha pegada e na peada ela gamou Provou da minha pegada e na peada ela gamou Empurrei a cara dela que o espelho até quebrou Ninguém tá aguentando com ele não Ser ele no beat Eu no modo ratão, a 100% Perfume é too anto e as bichinhas me querendo E as bichinhas me querendo Eu no modo ratão, a 100% Perfume é too anto e as bichinhas me querendo Pegou minha camisa e me levou no palvador Provou da minha pegada e na peada ela gamou Provou da minha pegada e na peada ela gamou Empurrei a cara dela que o espelho até quebrou Empurrei a cara dela que o espelho até quebrou Empurrei a cara dela que o espelho até quebrou Eu no modo ratão, a 100%, perfume é too anto e as bichinhas me querendo Eu no modo ratão, a 100%, perfume é too anto e as bichinhas me querendo Pegou, pegou minha camisa e me levou no palvador Provou da minha pegada e na peada ela gamou Provou da minha pegada e na peada ela gamou Empurrei a cara dela que o espelho até quebrou Ninguém tá aguentando com ele não Ser ele no beat Safado Inscreva-se, canal DJ ou ele Amiga do momento